Eu estou encontrando um amigo Márcio Bola aqui na Dupla de Caxias e ele que é um dos diretores do Te Quero. O Te Quero hoje à noite estava programado para sair, hoje à noite não saiu. E o Márcio quer dar as explicações e o que é que vai acontecer daqui para frente. Márcio, o que aconteceu que o Te Quero não saiu hoje à noite? Primeiramente, Pilaco, eu quero agradecer aos amigos que nos apoiaram hoje porque o nosso trio, o trio Chavante, ele ficou preso num protesto na BR-232 lá em Bonança. Ele vinha do Cabeça de Touro com o bloco do Recife? Perfeitamente, ele estava no Cabeça de Touro, que é um bloco de água fria na cidade do Recife e às 5h30 ele ficou preso lá na BR por um protesto que está acontecendo lá devido à falta de energia desde o dia de ontem, aquelas chuvas que aconteceu aqui na nossa região. Então, a diretoria do Te Quero, em respeito aos seus sócios e aos seus patrocinadores, já marcou a data do bloco Te Quero para o Carnaval 2016. Fica para a próxima sexta-feira, às 21h, na Praça do Livramento, com a mesma atração, que é de abertura. Estamos tentando ver se podemos ir com o mesmo trio ou assim com o outro, mas fica marcado para sexta-feira, 5h de fevereiro, 9h da noite, na Praça do Livramento. Pronto, está dito aqui pelo diretor do Te Quero, problema pelo qual ele não saiu hoje, mas fica programado para a próxima sexta-feira. Agradecemos aos furiões, aos patrocinadores e a você, Pilar, que foi ter dado essa oportunidade para que nós venhamos explicar ao nosso sócio o motivo do terceiramento da saída do sábado. Às sexta-feira, 5h de fevereiro, 9h da noite, o bloco Te Quero, com o Nilco Ventura, nas ruas de Vitória. Ok, valeu, Márcio. Obrigado, Pilar. Até o bota da manhã no bloco. Não, valeu, Márcio. É isso que é explicado, não tem.